É o barca na batida, neguinho Chegou metal Metal não é criança não, viu? É o dom, porra Eu gosto de morena, nada contra as branquinhas Tá muito gostosa com esse bronze de fitinha Metal é morena e eu não quero nem saber E metal não é criança e ele vai entender Morena tatuada com cara de bandida Morena tatuada com cara de bandida É disso que nós gosta, arraste e taca pica Morena tatuada com cara de bandida É disso que nós gosta, arraste e taca pica Arraste e taca pica Morena tatuada com cara de bandida Morena tatuada com cara de bandida Arraste e taca pica Arraste e taca pica Arraste e taca pica Barca no beat Diferente pra carai, vai Arraste e taca pica 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 Eu gosto de morena, nada contra as branquinhas Tá muito gostosa com esse bronze de fitinha Metal é morena e eu não quero nem saber E metal não é criança e eu não vou entender Morena tatuada com cara de bandida Morena tatuada com cara de bandida É disso que nós gosta, arraste e taca pica É disso que nós gosta, arraste e taca pica Morena tatuada com cara de bandida Morena tatuada com cara de bandida É disso que nós gosta, arraste e taca pica É disso que nós gosta Arraste e taca pico Morena tatuada com cara de bandida Morena tatuada com cara de bandida Arraste e taca pico Arraste e taca pico Arraste e taca pico Barca no beat Diferente pra carai, vai